Meus amores, Carol na academia hoje e Carol na academia, aqui ó, gravidíssima. Daí você vai falar assim, ah, não tô grávida, não vou nem assistir. Vai que você fica grávida, mulher. Assiste isso aí. Ó, hoje eu vou te mostrar um exercício que é proibido você fazer na gravidez durante a gestação. Ai, Carol, mas você é super defensora de se exercitar durante a gestação? Sou, mas tem um exercício que é proibido, mas eu vou te dar alternativas pra ele. Fica aí. Ó, pra começar, minha gente, tem que curtir o vídeo. Quando tem bastante curtida, o YouTube fala, opa, vídeo bom, vídeo importante, e aí ele distribui. E esse vídeo é importantérrimo. Sabe por quê? Porque a gente sempre ouve falar que durante a gestação, pra cavale a glúteo, lugar que a gente acumula bastante gordurinha, né? Pra trabalhar posterior de coxa, lugar que a gente também acumula uma tantada de gordurinha, principalmente na gestação. Então, elevação pélvica é ótima, mas a máquina de elevação pélvica, a gente não pode fazer. É proibidaço, tá? Proibidaço. Eu tô aqui na Via Sport Gold, na VS Gold em Londrina, que é a academia que eu amo, que eu treino, que eu trabalhei por anos. Tem essa máquina que é maravilhosa, que eu adorava fazer. Espera a Diana nascer que eu volto pra você, meu amor. Mas, por enquanto, não dá. Ela é tão proibida que eu não vou nem fazer. Quero saber quem que vai fazer aqui hoje. João, Carlos... Ah lá, o João vem. Pra demonstrar. Vem, João. Olha lá, ó... Hoje vocês vão conhecer o João, gente! Uh! Ó, ele tá de calçadinha, você não treina de calçadinha, ele não veio preparado pra isso. Mas é só pra você ver como é que é o Paranauê. Eu já mostrei mais ou menos aqui, ó. Você senta, coloca o pezinho lá, ajusta, trazendo mais ou menos na linha do seu... Aqui, ó. Do quadril mesmo. Isso. Vai lá. E aí você tem que levantar o quadril. Isso. E voltar. De novo. Vai lá, ó. É isso aí, tá entendendo? Agora, você imagina. João não está grávida. Pode descansar, João. A máquina é pesada mesmo, sem nada, né? João não está grávida. E olha onde fica o apoio. Bem aqui. Pressionando a região do seu abdômen, a barriguinha. Valeu, João. A gente bate palma pra ele. Uh! Ele veio aqui. Fez o que ninguém quer fazer. Não dá pra você pressionar essa região com carga, então não dá pra você colocar isso aqui, mesmo que seja fofinho. Mas tem a carga ali. Tem o peso da máquina. Não dá pra você fazer isso. Como a gente vê muitas mulheres fazendo. As mulheres mais gostosonas, elas botam a barra aqui no colo. Prepara tudo. Deita lá e pá, pá. Faz elevação pélvica com peso. É ótimo pra hipertrofia da região dos glúteos. Mas, nesse momento, o foco é a saúde do seu bebê. Diminuir a pressão ali e nada ficar incomodando o nenenzinho, né? Então, quais são as alternativas? Chega mais. Você pode, simplesmente, fazer no chão. Deitei, barriga pra cima. Subi e desci. O quadril aqui, ó. Tá? Só que você pode. Inclusive, é bom. Se você conseguir fazer uma contração ali da região do períneo, cada vez que você sobe, vai te ajudar até a trabalhar o assoalho pélvico. Legal. Só que daí você vai falar assim, Carol, mas eu já treino. Ó, e na hora de levantar, sempre vira de ladinho antes, tá? Pra evitar de dar diástase. E aí você vai me falar, Carol, mas eu já treino. Eu treinava. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não vou sentir nem cosquinha. Vou ter que fazer 400 repetições pra sentir uma cosquinha. Aí que entra a bola. A gente tem a opção de colocar a bola no pé. A bola vai desestabilizar completamente a execução. E isso aqui é válido até pra quem não tá grávida. De repente, fazer na máquina pra você é terrible. Você não consegue. Aperta alguma coisa aí, sei lá. Dá algum desconforto. Então, você pode colocar a intensidade usando a bola. Coloquei os dois pés em cima da bola. Relaxei os meus ombros. Quanto mais longe a bola tiver do meu bumbum, mais intenso fica. Lembra de fincar o pé na bola mesmo, como se fosse furar a bola com o pé. Você vai levantar e voltar. Subir o quadril, deixar ele lá em cima. Voltar. A bola desestabilizando, repara. Você tem que fazer muito mais força pra ela não ficar zanzando assim. Você tem que recrutar muito essa musculatura. Então, funciona como uma sobrecarga, mas uma sobrecarga segura pra você usar na execução desse movimento. Outra forma é... Não tem bola aí? Beleza. Tem um banco? Você pode fazer no banco. Ele também vai ajudar a aumentar a amplitude do movimento. Gente, mas todas essas dicas, vocês têm que entender que... Tô dando dica pra mulheres que já treinam, já fazem musculação e que o médico liberou. Porque às vezes... Ah, já treino, faço musculação. Igual o meu caso, não sei se todo mundo tá sabendo. Eu tenho colo do útero mais curto. Médico restringiu total vários exercícios que eu não posso fazer. Então, eu tô dando essas dicas pra quem pode fazer. Tem liberação médica. Então, você pode fazer? Aquele lá, você não pode. Já tô te avisando, que lá não dá. Então, a gente tem que fazer a alternativa. Senta no chão, apoia as mãos. Apoia a parte superior das suas costas no banco. Coloca a mão aqui sem pôr peso. Alinha a ponta dos seus pés. Traz o quadril lá em cima. Chupa o bumbum pra dentro. Volta embaixo. Esmaga o bumbum. Volta embaixo, ó. Sem descolar o pé do chão. Essa é uma outra alternativa. Lembrando, nada de peso em cima do seu quadril, em cima da sua barriga. Beleza? Te passei duas alternativas. Aí você vai me perguntar qual que você indica mais. Sinceramente, pra mim com a bola não tem erro. O melhor pra mim é com a bola. Eu sinto muito glúteo, eu sinto muito posterior de coxa. Então, se eu tiver que falar pra você escolher, tá tudo bem aí. Você pode escolher entre um ou outro. Faz o com a bola, tá? Respeita sempre o que o seu médico te falar, o que o seu médico te orientar. Eu tô aqui só pra mostrar pra você um pouquinho desse universo. Que é bem diferente, muitas vezes nem o médico conhece. Ele vai falar pra você, não, não faz agachamento e não faz leg press porque pressiona muito aqui. Não faz abdominal e não faz sei lá mais o quê. Mas, às vezes ele nem, não é a profissão dele, né gente? Às vezes ele nem se toca que um exercício como esse, que às vezes você tinha o hábito de fazer, que você vai sem saber continuar fazendo, né? Então, por isso, esse é o meu papel. Então, não esquece. Curte o vídeo pra que mais pessoas tenham acesso. Manda, posta, reposta no seu Face, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Às vezes você tem uma amiga que tá gravidinha, que não tá nem sabendo. Então, é informação importante que a gente tem que compartilhar mesmo, tá bom? Aqui no nosso canal também, ó, fechado de treino pra tudo que é tipo de gente. Tá grava, não tá grava. É homem, é mulher, é pra todo mundo. Eu vou deixar algumas opções aqui do ladinho pra você ver também. E te espero na próxima. Beijo!